Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com o diabo, sonhar com espíritos malignos, sonhar com demônios. Você já teve esse tipo de sonho? Não sabe o seu significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá, sem perca de tempo. Sonhar com demônio, ou com o diabo, ou com espíritos malignos. Esse sonho, ele tem dois lados da interpretação. O primeiro lado da interpretação é que você está sofrendo ataques espirituais. Você está com uma grande luta espiritual das trevas contra a tua vida. Pode ser que alguém está fazendo alguma obra de macumba, ou de feitiçaria, ou de magia negra contra a tua vida para destruir você. Se no teu sonho, você estava sonhando com um demônio, e esse demônio tocando em você, apertando teu braço, tua mão, tua perna, o seu corpo, ou até mesmo se um demônio estava tocando nas suas partes íntimas, e você não conseguia reagir. Você ficava paralisada no sonho, ou paralisado, e você não tinha força para expulsar esse demônio. Você até tentava expulsar, mas você não tinha força. Esse sonho significa que o inimigo, ele está vencendo você. O diabo está tendo força contra a tua vida. E você precisa ver qual é a brecha que você está dando. Qual é a brecha que tem na tua vida? Porque o diabo, ele só tem força na vida de uma pessoa, quando tem uma brecha, quando tem uma porta aberta. Por exemplo, você pode ter mágoa de alguém. Você pode ter inveja de alguém. Você pode ter alguma frustração por causa de alguém. Ou que você não perdoa alguém. E essas são portas, são brechas que o diabo tem uma resistência de não sair da tua vida. E essas brechas fazem com que o diabo se fortalece na tua vida para destruir você. Se no teu sonho você sonhar com um demônio, com um diabo, e você não consegue expulsar esse demônio, Você precisa fazer uma análise na tua vida. Você precisa ver como que a tua vida espiritual está com Deus. Você precisa ver como que está a tua fé. O primeiro passo para que você possa ter vitória contra o diabo, contra a obra de macumba e feitiçaria. O primeiro passo para que você possa vencer as batalhas espirituais É se sujeitando a Deus. Limpando o coração. Tirando as mágoas. Tirando os pensamentos negativos. E também deixando o Espírito Santo habitar no teu coração para uma limpeza geral. Tirar pensamentos negativos. Tirar mágoas. Tirar também uma falta de perdão. Você precisa perdoar. E você precisa começar a se fortalecer no Senhor. E na força do seu poder. Você precisa congregar. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa ler a palavra de Deus. Porque só assim você vai começar a ter força para vencer as batalhas espirituais. Você vai começar a ter força para vencer o diabo. Porque está escrito na Bíblia. Na epístola de Tiago. Está escrito assim. Sujeitai-vos a Deus. Resistia ao diabo. E ele fugirá de vós. Então, se você sonhou com o demônio, o diabo, o espírito maligno, e não consegue vencer. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa se entregar mais a Deus para que você possa começar a vencer. E você vai vencer. O segundo lado desta interpretação é que se você, no teu sonho, você se vê que o diabo, ele toca em você, ele olha para você. No teu sonho, você se sente perseguido pelo demônio, mas no teu sonho você encara o diabo, você com fé, você começa a expulsar esse demônio no teu sonho. Você não tem medo do diabo no teu sonho. Você não tem medo do espírito maligno no teu sonho e você expulsa aquele demônio no teu sonho. No teu sonho você fica com autoridade. Então, esse sonho é Jesus dizendo para você que você vai começar a vencer o maligno, que os teus problemas serão solucionados. Se no teu sonho você consegue expulsar o demônio, é sinal que a obra de macumba, a obra de feitiçaria já está sendo eliminado, já está sendo quebrado. Todos os problemas negativos que estavam sobre a tua vida por causa das batalhas espirituais, você vai começar a ter a solução dos teus problemas e Deus vai começar a abençoar você. Você vai ser renovada pelo Espírito Santo. Você vai começar a ser renovada mais e mais na tua fé e Deus vai começar a te usar poderosamente nas mãos dele. Quando você sonhar com demônios e você tiver autoridade no teu sonho e você expulsar o demônio, é porque você vai começar a ter mudanças na tua vida e são mudanças positivas. Você vai vencer as batalhas espirituais, você vai vencer as lutas espirituais e a tua vida vai começar a ter paz. A tua vida vai começar a ter tranquilidade e você vai viver um novo momento na presença de Deus. E o diabo, ele não vai mais atacar você no sonho. Os demônios não vão mais atacar você nos sonhos. Isso vai cessar, porque você já vai estar com a autoridade que Deus deu para você. Então está aí a interpretação de sonhar com o diabo. Se você não sonha, se você não conseguir expulsar o demônio, você precisa se voltar para Deus e ter uma vida santa perante Deus. E se você no teu sonho conseguir expulsar o demônio, é porque as bênçãos estarão em breve chegando na tua vida e você vai ter grande vitória. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. Você que é inscrita ou inscrito, que Deus abençoe a tua vida, que você possa vencer o maligno. É assim que a palavra de Deus diz, que nós somos mais do que vencedores. Jesus Cristo também disse, se creres, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E se beberem algo mortífero ou se for picado também até por uma serpente, nada vai acontecer a você porque você crê. Então creia no Senhor Jesus. Se você está com problemas, se você está com dificuldades, congregue, lê a palavra, volte a orar, volte a ter uma vida com Deus. Limpe o teu coração e viva uma vida com Deus, porque você vai viver o sobrenatural de Deus e as bênçãos do Senhor Jesus vai estar sobre a tua vida. Os problemas virão, dificuldades virão, mas você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal.